Música Cheguei ao final do livro O Símbolo Perdido de Dan Brown Então vamos lá O que eu achei do livro O Símbolo Perdido é o terceiro livro da saga do Robert Landon Começou com o Código da Vinci depois foi para Anjos e Demônios e em seguida O Símbolo Perdido Então o que acontece O Código da Vinci foi o primeiro livro que eu li da saga eu li na ordem certinha conforme foi sendo lançado e achei realmente muito legal principalmente porque o Dan Brown coloca uma coisa nova que cada parte você vai aprendendo alguma coisa coisas que estão ao acesso de todo mundo qualquer um que pesquisasse no Google exatamente isso poderia encontrar mas a gente nem imagina que de repente essas coisas existem então a gente né acaba aprendendo junto com a leitura dos livros por exemplo por exemplo a gente aprende em Código da Vinci que existe uma mulher no quadro da Santa Ceia de Leonardo da Vinci em Anjos e Demônios nós descobrimos vários locais que existem dentro do Vaticano vários documentos perdidos dentro do Vaticano que estão lá que é muito legal e aqui no símbolo perdido eu não vou contar exatamente mas existem algumas boas surpresas né mais ou menos quando passa o meio do livro chega uma hora que você fala meu Deus mas tem alguma coisa errada o que aconteceu aqui mas não é possível ainda falta tudo isso de livro né como é que o Robert Lennon vai sair dessa e como é que pode você fala putz meu que coisa louca sabe que você nunca imaginar que aquilo existe na sua vida sério é que assim esse livro também além dessas coisas muito legais também fala muito sobre ciência noética ciência noética que fala sobre estudo da mente humana poder da mente controlar coisas com a mente né autocura curar com a mão será que existe alma mesmo vamos fazer isso cientificamente vamos verificar isso cientificamente vamos verificar isso com equipamentos eletrônicos e vamos dizer pra todo mundo que os resultados são irrefutáveis talvez então é mais ou menos uma grande parte das ideias que estão aqui dentro e como a ciência noética como as religiões como tudo eles pedem pra que você tenha um pouco de fé eu não tenho muita fé vou ser sincero eu não sou uma pessoa de muita fé e Robert Lennon personagem principal desse livro também não é uma pessoa de muita fé e ele nega muitas das coisas que são faladas pelo narrador desse livro até a última página e eu meio que concordo com ele porque é uma coisa meio sabe é científico mas não é tão irrefutável quanto o cientista desse livro diz ser eu não comprei muito a ideia da ciência noética mas existem outras ciências dentro desse livro que são muito legais os os quebra-cabeças desse livro também são muito legais toda aquela coisa de pegar um objeto e ver o que está escrito nesse objeto e tem símbolo aí você né toda aquela coisa que existe nos outros livros e que continua aqui e continua muito legal existe uma falha que eu achei nesse livro aqui que me fez perder um pouco do gosto quando eu estava lendo mas foi só numa parte mesmo que eles colocam uma atitude da CIA aquela polícia de investigação americana numa situação um pouco constrangedora claro que no livro não é uma situação constrangedora mas eu considero constrangedora que eu falei se a diretora da CIA é tão burra assim se ela deixa passar uma coisa se ela deixa passar uma gafa tão grande então eu posso ser o diretor da CIA por que eu não posso ser o diretor da CIA se dá pra fazer uma burrada dessa e continuar sendo o diretor da CIA então eu posso ser o diretor da CIA mas não então essa é uma grande falha a inteligência da polícia dentro desse livro não é legal é claro nunca as sequências de Dan Brown nunca vão conseguir superar o código da 20 mas continua sendo legal continua sendo interessante é uma leitura fácil então eu acho que vocês vão gostar bem pra sinopse desse livro eu vou ler um pouquinho do que está escrito aqui na contra capa do símbolo perdido tudo bem então depois de ter sobrevivido a uma explosão no Vaticano em uma caçada humana em Paris Robert Landon está de volta com seus profundos conhecimentos de simbologia e sua brilhante habilidade de solucionar problemas em O Símbolo Perdido o cérebro professor de Harvard que é o Robert Landon é convidado às pressas por seu amigo e mentor Peter Solomon eminente maçom e filantropo a dar uma palestra no Capitólio dos Estados Unidos em Washington ao chegar lá ele descobre que caiu uma armadilha hum não há palestra nenhuma Solomon está desaparecido e ao que tudo indica correndo grande perigo Malack o sequestrador acredita que os fundadores de Washington a maioria deles mestres maçons esconderam na cidade um tesouro capaz de dar poderes sobre-humanos a quem o contrasse está convencido de que Landon é a única pessoa que pode localizá-lo vendo que essa é a única chance de salvar Solomon o simbologista se lança numa corrida alucinada pelos principais pontos da capital americana o Capitólio a Biblioteca do Congresso a Catedral Nacional e o Centro de Apoio aos Museus Missonia neste labirinto de verdades ocultas códigos maçólicos e símbolos escondidos Landon conta com a ajuda de Catherine irmã de Peter Peter Solomon e renomada cientista cientista noética que investiga o poder da mente humana tem de influenciar não o poder que a mente humana tem de influenciar o mundo físico desculpa o tempo está contra eles e muitas outras pessoas parecem envolvidas nessa trama que ameaça a segurança nacional entre elas e Noé Sato que é aquela pessoa da CIA que eu mencionei autoridade máxima do escritório de segurança da CIA e Warren Bellamy responsável pela administração do Capitólio como Landon já aprendeu em outras aventuras quando se trata de segredos e poder nunca se pode dizer ao certo de que lado cada um está nas mãos de Dan Brown Washington se revela tão fascinante quanto o Vaticano ou Paris em O Símbolo Perdido ele desperta o interesse dos leitores por temas tão variados como ciência noética teoria das super cordas e grandes obras de arte desafiando-os abrir a mente para novos conhecimentos e claro se você estudar muito sobre um determinado lugar você vai encontrar muitas coisas interessantes acho que Dan Brown poderia escrever um super livro do Robert Landon que se passasse no Rio de Janeiro ou que se passasse em Brasília ou que se passasse em São Paulo e ele diria coisas que mesmo nós brasileiros não faríamos a menor ideia mas isso é grande parte do atrativo da escritura da literatura de Dan Brown eu gostei desse livro não achei tão bom quanto o Código da Vinci mas é uma literatura que vale a pena se você já leu se você gosta de curiosidades se você está interessado então vale a pena ok então é isso que falou Kid Dudu diretamente para a cabine literária obrigado para a cabine para a cabine Abertura